A semana foi movimentada no Congresso Nacional. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e a CPI da Petrobras foram os destaques. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu abrir processo disciplinar contra o deputado Luiz Argolo, do SDD baiano. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. A mesma suspeita foi a que motivou a abertura do processo contra o ex-vice-presidente da Câmara, André Vargas. Vargas havia sido afastado do mandato, mas voltou a assumi-lo ontem. Por conta do processo, ele terá de apresentar defesa escrita. As penas, tanto para Vargas quanto para Argolo, podem ir de uma advertência até a cassação do mandato. O cabo de guerra entre governo e oposição é com relação à CPI da Petrobras. Ontem foi instalada no Senado a exclusiva de senadores. A oposição já havia sinalizado que não iria se esforçar para participar dos debates desta comissão, tanto que só tem um membro. No entanto, a comissão, que é dominada pela base aliada do governo, já convocou o atual presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ex-presidente da estatal, Sérgio Gabriele, para prestar esclarecimentos. Um dos alvos da comissão são as obras de SUAP, no Pernambuco, estado governado pelo PSB de Eduardo Campos. A oposição queria a CPI com deputados e senadores. O nome que faltava foi apresentado na noite de ontem. Na semana que vem, a comissão poderá ser instalada, mas para o governo, duas comissões sobre o mesmo tema seria gasto de energia. O que nós avaliamos é que nós vamos ter um excesso de CPI. Já tem uma no Senado, que é por determinação judicial, logo nós não podemos interromper, a menos que haja uma decisão judicial contrária e vai ter outra no Congresso. Eu espero, sinceramente, que o Congresso dê conta de tocar essas duas CPIs e dar resultado à nação brasileira. Mas para a oposição, apenas a CPI mista vai, de fato, investigar a Petrobras, já que a outra perdeu o foco, segundo o líder do Democratas na Câmara. A energia da oposição será dedicada à CPMI, à comissão mista. O que o governo vai fazer com relação a essa CPI chapa branca, para mim, é uma coisa irrelevante e eu não estou muito preocupado com isso. O meu objetivo, o objetivo de toda a oposição, é justamente buscar a verdade, a revelação de como, de que forma e quem atuou nos desvios, irregularidades e denúncias envolvendo a Petrobras.